Com 58,58% dos votos, Pesão venceu as eleições municipais de Piraí e foi eleito o novo prefeito da cidade. Ele falou um pouco mais sobre a sua gestão para 2025. Os grandes desafios foram estar voltando 20 anos depois, encontrar uma outra cidade. 20 anos é um tempo muito longo na política. Então, me adaptar, conhecer, discutir muito. Eu andei desde maio de 1923 para montar os partidos da nossa coligação, de manter essa base. Os resultados, eu acredito que foram muito bons. Enfrentar uma máquina da prefeitura não é fácil. É uma máquina poderosa, uma máquina grande. Mas, deu certo e vamos ao trabalho. Tem muita coisa a ser feita. Tentando viabilizar o que nós nos comprometemos nas ruas. Hoje, já tive uma reunião em Volta Redonda com empresários para construir ali na entrada de Arrozá um grande distrito industrial. Ali, também, eu tenho um compromisso de fazer uma grande área esportiva, um parque de lazer em Arrozal. Então, estava negociando essas áreas, vendo preço, fazendo os primeiros contatos. E vendo já algumas empresas que queiram vir para a Piraí. Tudo para desenvolvimento econômico, na área de sustentabilidade. Montando o governo, começando a montar, escolhendo secretarias. Vendo secretários, estive com o prefeito Ricardo ontem, pedindo para encaminhar uma reforma, a criação de secretarias. Que foram compromissos que eu assumi durante a eleição. Eu fui vereador durante dez anos. Sei muito o que atende aos vereadores. Só vou propor e levar para eles projetos que vão beneficiar a cidade, como incentivo à atração de empresas. Desenvolvimento na área de habitações populares. Já estamos conversando com algumas áreas, vendo algumas áreas para construir casa, moradia. Construção de creches, novas escolas. Então, eu acredito que são propostas que são música para o ouvido dos vereadores. Eu não vou fazer nada que afronte a Câmara de Vereadores. Eu nunca tive problema no Parlamento, nem no governo do Estado e muito menos aqui em Piraí. Então, eu pedi a criação da Secretaria da Mulher, voltar com a chefia de gabinete, voltar com uma área ali da comunicação social. Tem uma série de secretarias que a gente propôs a criação, desmembramento de algumas que estão hoje. Como de desenvolvimento econômico e turismo, separar. Então, tem uma série de iniciativas aí que a gente propôs ao prefeito ontem. E que a gente quer implementar aí logo no nosso início, em janeiro. Que nós vamos trabalhar muito. É um secretariado que eu acredito que vai, assim, impulsionar muito o Piraí. Eu tenho um desejo muito grande de fazer Piraí crescer ainda mais. Na atração de empresas, construção de creches, escola. Colocar tudo em, as crianças, principalmente em horário integral. E vou trabalhar para isso, né? Melhorar muito a saúde. Voltar com o programa de saúde nas escolas. O médico de família de segunda a sexta-feira. Então, tem uma série de propostas que a gente já fez. Que eu quero aperfeiçoar, adaptar os tempos modernos aí. Os tempos novos, muito desenvolvimento na área de sustentabilidade. No reflorestamento, cuidar das nossas nascentes. O clima está dando muito recado aí para a gente. Ter um olhar muito atento ao meio ambiente e à política de sustentabilidade. As eleições 2024 acabaram, mas os trabalhos vão começar apenas em 2025. Continue acompanhando a Voz da Cidade no Instagram e no YouTube para saber mais informações da nossa região. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho